É vídeo É vídeo Posso ouvir isso? Nossa Nossa Ó, viu como é difícil Não é possível É, isso é que você é infeliz É É Peraí, peraí, peraí 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 Ah! Opa! Vai! 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 Minha vez! Mete força! Mete força! Mostra aí! Vai! Vai! Fraquinho! Ó! Deixa que eu pegue, deixa que eu pegue! Que aí vai estourar? Que aí vai estourar, maçã? Vai, então estoura! Vem! 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 Tá, tô pegando só da bolinha, pronto vai! Vem! Vem! Verde! Vem! Ah, voua, você praia isso! Vem! Vai! Vem! 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 Pode ser. Pode ser, hein? Para!